E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando mais um vídeo sobre a Lei Complementar nº 6 de 77. Os estudos de hoje versarão sobre os artigos 131 ao 136 da Lei Complementar nº 6 e o objetivo maior é descobrir, segundo a Lei Complementar da Defensoria Pública do Estado do Rio, os impedimentos conferidos aos membros da Defensoria Pública. Bem, hoje, então, nós estudaremos dos artigos 131 ao 136. Nesta reta final, é importante que você revise com questões. Então, se você ainda não adquiriu o nosso curso de 150 questões comentadas e inéditas sobre a legislação institucional, incluindo também questões sobre os decretos, passe agora no site www.eleitoralcombruno.com.br. Vamos ao artigo 131, que vai trazer algumas proibições, algumas vedações aos membros da Defensoria Pública na atuação, nos processos, em procedimentos da própria Defensoria. A primeira vedação é, no exercício das suas funções, é proibido em que seja parte ou, de qualquer forma, interessado, óbvio. Como que o Defensor Público vai atuar em um processo em que ele mesmo é parte ou em que ele mesmo é interessado. Há aqui um conflito de interesses. 2. Em que haja atuado como representante da parte, perito, juiz, membro do Ministério Público, autoridade policial, escrivão de polícia, auxiliar de justiça ou prestado depoimento como testemunha. Mais uma vez, assim como na primeira hipótese, nós vamos ter aqui um conflito de interesses. Se o membro da Defensoria Pública já atuou como representante da parte naquele processo e agora vai atuar como representante da Defensoria Pública neste mesmo processo, nós temos mais uma vez aqui um conflito de interesses que não é permitido legalmente. Em que for interessado cônjuge, parente com sanguíneo ou afim, e esse cônjuge também nós vamos acrescentar companheiros, ok? Esses parentes com sanguíneos ou afins em linha reta ou na linha colateral até o terceiro grau. A banca poderá, em alguma das suas questões, ao invés de até o terceiro, colocar até o segundo grau. Mas não se esqueça, essa vedação atinge até o terceiro grau, certo? No qual haja postulado como advogado de qualquer das pessoas mencionadas no inciso anterior. Então nós temos aqui em que esse membro da Defensoria Pública já atuou como advogado do cônjuge, de parente com sanguíneo ou afim, seja em linha reta ou colateral até o terceiro grau, também não é possível. Em que qualquer das pessoas mencionadas no inciso 3, todas aquelas que nós mencionamos cônjuge, companheiro, parente, funcione ou haja funcionado como magistrado, membro do Ministério Público, autoridade policial, escrivão de polícia ou auxiliar de justiça. Veja aqui que nós temos um impedimento absoluto no exercício de funções em processo ou procedimento, quando, por exemplo, o cônjuge atuou como magistrado, atuou como juiz ou como membro do Ministério Público e também nos casos previstos em lei. Veja que esse artigo então 131 não tem caráter exaustivo, certo? 132. O membro da Defensoria Pública não poderá participar de comissão ou banca de concurso, intervir no seu julgamento e votar sobre organização de lista para nomeação, promoção ou remoção, quando concorrer parente com sanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, bem como seu próprio cônjuge. Então perceba que esse até o terceiro grau nos acompanha. A gente viu isso lá no impedimento do inciso 3 do artigo 131 e agora no artigo 132, neste relacionamento do membro da Defensoria Pública com participação em comissão ou banca de concurso. Veja que isso é vedado, trata-se de um impedimento, uma vez que eu tenha um parente com sanguíneo ou afim ou cônjuge concorrendo a esse concurso, certo? Não poderão servir no mesmo órgão de atuação de Defensoria Pública os cônjuges e parentes com sanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Então no mesmo órgão de atuação nós temos que manter aqui a máxima imparcialidade possível. Nem mesmo o cônjuge trabalhando nesse mesmo espaço é possível. Isso não é permitido, tá certo? O membro da Defensoria Pública não poderá servir em órgão de atuação junto ao juízo do qual seja titular qualquer das pessoas mencionadas. Cônjuge, parente com sanguíneo ou afim, linha reta ou colateral até o terceiro grau. Então esse membro da Defensoria não vai poder atuar no órgão de atuação em que, por exemplo, o cônjuge exerce a função de magistrado. O cônjuge, ele é titular dessas funções, por exemplo, de juízo naquele órgão de atuação, certo? O membro da Defensoria Pública será considerado suspeito quando? Então aqui agora nós vamos ver as hipóteses de suspeição, que há um caráter relativo diferente do impedimento. Então, quando houver opinado contrariamente à pretensão da mesma parte, houver motivo de ordem íntima que o iniba de funcionar ocorrer qualquer dos casos previstos na legislação processual. Portanto, tudo aquilo que é considerado suspeição previsto no Código de Processo Civil de 2015 também entraria nas hipóteses de suspeição aos membros da Defensoria Pública, certo? E por fim, na hipótese prevista no inciso 2, que são esses motivos de ordem íntima, o membro da Defensoria Pública comunicará ao Defensor Público Geral, em expediente reservado, o motivo de sua suspeição. Porque aqui no inciso 2 está motivo de ordem íntima, mas aqui está muito amplo, nós temos que ser mais específicos. Então, o membro da Defensoria Pública vai comunicar esse motivo ao Defensor Público Geral de forma reservada, ok? Então, é importante que seja claramente explícito aqui esse motivo que gerou essa suspeição segundo o artigo 135, inciso 2, tá bom? Nós estamos, então, aí avançando. A ideia é que a gente possa conseguir fechar essa lei complementar número 6 antes da prova. Nós temos ainda muitos artigos para trabalhar, mas espero que vocês estejam comigo até o final. Um grande abraço para vocês, desejo a todos bons estudos e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!